Olá pessoal, eu sou a Selma, de Noiva do Cordeiro. Essa semana, Márcia Maciel está com um clipe maravilhoso que é sobre um assunto muito importante, que é o coronavírus, que a gente tem que conscientizar, a gente tem que passar para frente, tem que mostrar para o mundo inteiro que é uma doença fácil de pegar. Então, vamos nos prevenir. E Márcia Maciel, participei do clipe, foi muito bacana, delicioso. Foi muito bom. E eu espero que vocês gostem. Bom, vai ser lançado essa semana. Então, deixe o like de vocês aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar. Ficou muito incrível. A gente quer conscientizar, não só o nosso país, mas como o mundo todo. É uma luta que temos que fazer junto. Se um lutar, não adianta, temos que ser juntos, unidos venceremos. Beijo para vocês.